O povo é quem! Nosso dinheiro é quem! Qual o povo brilho, polícia e sol! O caralho, o povo de mandata! Os que os que eles são no Brasil! É o gênero que vai matar! É o gênero que vai matar! Goiça, 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 matar a munição, impulsar a munição, esse rei é o que vai, da nossa população! Forçar, goiça, goiça, matar a munição, impulsar a munição, esse rei é o que vai, da nossa população! Forçar, goiça, matar a munição, impulsar a munição, esse rei é o que vai, o que vai assistir, orando no chão, e o acribe onde vai que o especially a munição! Vamos atirar! Vamos atirar! Lá vai sair para a munição que você colocou, compellingos! Lá vai sair para a munição que você colocou no chão! Mas eu vou atacar onde os disc discos colocou no chão! Vai matar para a munição que você colocou no chão! O ASTRO! Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL Obrigada.